E a Nana Nenê sempre trazendo novidades, a coleção outono e inverno já tá maravilhosa. Olha, o pessoal separou alguns looks que a gente já tá mostrando pra você, que aqui você vai encontrar toda semana novidade. Melhor de tudo, hein? Você tem a linha de batizado também com bastante novidades, tem os sapatinhos também, que chegaram muitas novidades. Eu vou falar da linha de imóveis, o quarto completo do seu filho, você encontra aqui também na Nana Nenê. Sem contar que tem as banheirinhas, tem ainda a mamãe conforto, onde você tem aquela cadeirinha pra você amamentar o seu filho. Tem as bolsas, tem as saídas maternidades, tem as cadeiras de papá e muito mais. No cartão você pode dividir as confecções e todas as novidades em até seis vezes, e linha de imóveis em até dez vezes. Aqui tá Bajara às oito, nove e meia. Corre, Nana Nenê!